Nada melhor que pular carnaval para liberar a energia dessa criançada toda. A Aline e o Gustavo sempre foram apaixonados por carnaval. Depois que os dois tiveram a Alícia, a rotina mudou. Mas nada de ficar em casa. A gente sempre buscou procurar a felicidade dela, mas depois a nossa. Então, como aqui sempre oferece coisas para a criança, a gente prioriza muito. Para curtir esse momento e depois a gente vai curtir nós dois. Mais de 15 mil crianças são esperadas no estacionamento do Shopping Passeio das Águas. A gente tem oficinas de máscaras, a gente tem oficina de gravata, a gente tem oficina de confecção de batuque. Então, quem quiser formar uma bandinha pode vir aqui também para confeccionar seu próprio instrumento. Então, a gente tem diversas opções para as crianças. Tudo aqui foi preparado para receber crianças de todas as idades. As músicas, a decoração e até as atrações. Mas repare que não são só elas que se divertem. Os pais também acabam caindo na folia. A gente tenta, né? Ela é bem elétrica. Tanto aqui na escola, é bem elétrica. Você gosta do carnaval? Sim. O que você mais gosta? Eu gosto de pular carnaval e dançar, porque é muito legal. A Eloá veio acompanhada dos irmãos. Diferente deles, a timidez fica de lado. Você gosta do carnaval? Gosto demais. Por quê? Porque, tipo assim, você se fantasia, você se sente livre. Na verdade, aí também tem esses eventos aqui do shopping que é muito bom. Já essa aí, toda enfeitada, é a Ana Laura. Adivinha só como foi que ela escolheu o tema da fantasia. Eu vi um filme, aí eu e minha mãe resolveu fazer. E aí você e sua mãe confeccionaram tudo? Sim. O passeio Fuli acontece até terça-feira, das duas às sete da noite. O evento é gratuito e todo mundo pode participar.